Eu quero ser inteiro, eu quero divindade Desejo ser completo no Senhor Jesus Meu pobre coração só é metade Se o coração de Cristo não pulsar em mim Por isso me entrego todo em seu altar Mesmo que seja só uma parte do que eu possa ser Vou nesse instante, não pode ser depois Pois já é tarde, o tempo quase já se foi Sou fragmento, por isso eu venho aqui Não quero assim ver que Cristo vive em mim Já demorei demais a crescer É verdade, recebi os sensores aqui Estou aqui Jesus, preciso agora Vem resgatar e completar meu coração Por isso me entrego todo em seu altar Mesmo que seja só uma parte do que eu possa ser Vou nesse instante, não pode ser depois Hoje já é tarde, o tempo quase já se foi Sou fragmento, por isso eu venho aqui Não quero assim viver que Cristo vive em mim Me ajude a levantar meu coração Me ajude a levantar meu coração Me ajude a levantar meu coração Mas salve meu coração Meu coração que seja Eu não estiver me impedindo Então eu quero ir em tua direção Então eu quero ir em tua direção Então eu quero ir em tua direção O que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo faz e já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui, já quero assim viver, que Cristo vive em mim, amém. 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 Amém.